Doutor Gonzalo, quais são as vacinas fundamentais e disponíveis neste momento para evitar as doenças listadas na nossa reportagem e ainda dá tempo de se proteger? Sim, a vacina provavelmente mais importante neste momento é uma que dá pouca atenção, que é o tétano. Tétano é uma vacina que a gente tem que tomar o reforço de 10 em 10 anos. Ninguém aqui tomou o reforço de 10 em 10 anos, porque é uma doença que está meio secundada, é uma doença que exige que você se corte, se machuque. E a vida moderna é um pouco menos arriscada do que a gente tinha quando o tétano era uma doença muito mais importante. Então, o tétano, a vacina contra o tétano, a vacina contra a hepatite A, que eu acho que é uma outra importante aí nesse caso. Agora, a leptospirose, as doenças de veiculação hídrica, ou seja, que você engole água contaminada e aí desenvolve uma doença, essas são mais complicadas, vai exigir um comportamento adequado dessas equipes e das pessoas que estão sujeitas a entrar na água, que pode conter a leptospira por causa da urina dos ratos, principalmente. E tem outras situações, essa coisa de animais estressados, animais domésticos e não domésticos estressados, que podem também atacar o ser humano porque estão estressados pela condição da água. E também choques elétricos, eu acho que é uma coisa que também tem sido muito falada. Enfim, é um conjunto de condições que dependem da existência dessa quantidade de água circulando no lugar errado. E os riscos de contrair doenças graves, depois que a água baixar, esses riscos ainda existem, doutor Gonçalo? A partir do momento que você diminui a probabilidade de você ingerir água contaminada ou entrar na água contaminada, normalmente nós temos pequenas feridas no pé, na perna, e é através dessas pequenas feridas que a leptospira, em particular, penetra a hepatite. Então, esse é o momento do perigo. A hora que a água baixa, essas condições deixam de existir. Quais os primeiros sintomas de alerta, só para a gente finalizar? Os primeiros sintomas são febre. A febre é uma alerta importante no nosso corpo. Quando a temperatura sobe, o nosso corpo está brigando com alguém, então precisamos ajudá-lo.